30 toneladas de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza já foram arrecadados na campanha Quarentena Solidária, lançada em abril deste ano pelo Corpo de Bombeiros da Bahia. Os cuidados com o novo coronavírus também são uma preocupação constante. Desde os primeiros casos da Covid-19, foram iniciados os protocolos de segurança junto aos integrantes da corporação. A gente fala mais sobre esse assunto, conversando agora com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, Coronel Francisco Teles, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, Coronel. Bom dia. Estamos aí permanentemente na luta para prevenir e combater o coronavírus. É função da instituição fazer dessa forma e a gente busca, de todas as maneiras, fazer com bom associativo para que ele tenha uma condição maior de fazer essa proteção e salvamento de vidas da sociedade. Pois é, Coronel. Eu queria começar essa nossa conversa com o senhor dizendo qual tem sido o impacto da pandemia no Corpo de Bombeiros da Bahia, se algum dos integrantes da corporação já foi acometido pela doença, se a pandemia tem comprometido as ações dos bombeiros. Como é que o senhor avalia essa situação? Veja bem, até mesmo por começarmos a fazer esse processo de proteção até antes mesmo do Carnaval, com as notícias que ainda eram espaços dessa situação na China, nós passamos a adquirir materiais de proteção para o nosso efetivo, tanto que já no Carnaval nós nos preocupamos, todos os nossos postos tinham álcool gel, todas as nossas patrulhas de atendimento para instalar usavam não só álcool gel, mas luva e já com o protocolo de uso de máscaras em qualquer atendimento. Independente de haver uma situação, não que naquela época a gente não imaginava esse momento que estamos vivendo desde março. Nessa condição, nós passamos a fazer um protocolo de proteção, adquirindo de forma ainda precoce todos os materiais necessários, distribuindo a troca e quando começamos a ter essa crise efetiva que tomou conta de todo mundo, nós investimos nos protocolos. Sem razão disso, todos os bombeiros militares, independente de serem administrativos e operacionais, que nós temos um efetivo, vamos dizer assim, aproximado de 10% do efetivo, que fazem trabalhos administrativos, mas concorrem às escalas operacionais de forma obrigatória, porque não podemos deixar de que façam. Façam isso que a gente sabe que com o tempo se perde a prática e desaprende. Então, todos passaram a ter um mínimo de cinco máscaras reutilizáveis, máscaras N95, máscaras cirúrgicas, como o pessoal conhece, além de todas as nossas viaturas disporem de álcool gel, álcool líquido, 70%, e solução de hipoclorito de cloro, solução de hipoclorito a 1%, para que exatamente eles possam fazer não só a higiene pessoal, limpeza, desinfecção das viaturas, como também isso acontece nos ambientes de trabalho, alojamentos, etc. Então, nas entradas, nós temos a recomendação e o protocolo de colocar pano úmido, isso é um umidificado em solução de hipoclorito, e utilização permanente da higienização de pesas de superfícies. Isso nos fez prevenir de forma significativa, tanto que, lógico, como existe hoje a contaminação comunitária, nós temos na nossa tropa um quantitativo que contraiu o coronavírus, mas tem, vamos dizer assim, números que nos trazem um alento, tanto que nós não tivemos nenhuma situação de maior gravidade. Temos hoje, são 14 infectados, neste momento, todos monitorados diária e, na prática, duas, três vezes por dia. Nós temos uma equipe que monitora, que faz contato com o nosso bombeiro, o bombeira militar, para saber como ele está, qual necessidade ele tem, e vamos, assim, ajustando. No quartel, quando a gente percebe qualquer tipo de situação, a gente, exatamente desse monitoramento que a nossa coordenadoria de saúde faz, toma automaticamente as providências para que, exatamente, nós não tenhamos, ou, se acontecer, a possibilidade seja bem reduzida, da infecção comunitária dos quartéis. A gente sabe que são profissionais, pois é, são profissionais que, não raro, enfrentam situações de risco, situação de extremo estresse, não é? Tem algum apoio psicológico, terapêutico, também oferecido aos integrantes da corporação, coronel? Com certeza. Desde o primeiro momento, e quando começaram a aparecer os primeiros casos concretos na Bahia, em especial em Salvador, naquelas cidades onde hoje temos um número bem significativo de pessoas contaminadas, nós percebemos um movimento de mais ansiedade, mais angústia na tropa e com familiares, que os familiares, naturalmente, começaram também a ter problemas. Com isso, nós estruturamos, por meio da nossa coordenação de valorização profissional, o nosso CEVAP, a estrutura de psicólogos, que fazem o trabalho tanto presencial como o trabalho com ligação telefônica, esse contato permanente de visita aos nossos quartéis, seja na capital, seja no interior, para fazer com que a tropa fique menos tensa, menos angustiada, vamos dizer assim, com os problemas, porque, logicamente, como atuamos na linha de frente, nós temos também a situação de ter que transportar, ter que atender, fazer um movimento para instalar de pessoas com Covid em seus vários estágios. Fala de fases, atualmente eu estou na fase 1, na fase 2, na fase 3, etc. E a gente tem esse contato, a gente tem essa percepção, porque um dos serviços é um serviço bem típico de defesa civil, porque nós somos, segundo a própria Constituição Federal e Estadual, nós somos o braço operacional do Estado nessa condição. E, dessa forma, a gente também tem feito serviços de desinfecção de ambientes em várias situações, fizemos no Hospital do Cacau, na situação que ele estava muito grave em termos de transmissão, naquele momento, e nessa, lógico, quando a gente faz a desinfecção, a gente também faz a capacitação e as observações de ambientes relativas à gestão da proteção. Já fizemos em várias estruturas do Estado, nas secretarias, em especial naquelas que tivemos mais problemas contaminados, naquelas que atuam na linha de frente. Esse fim de semana concluímos na área onde temos a Secretaria de Administração Prisional, o recebimento de pessoas que são custodiadas, presas em flagrante, e ali, logicamente, existe um risco potencial muito grande para policiais militares, policiais civis, agentes presidenciários, como nós fizemos, em toda essa ambiência, e estamos fazendo, como fizemos aí em várias semanas, e vamos continuar fazendo nas feiras livres, em centros de abastecimento, exemplo da CEASA, que a gente chama de CEA Zona, no Cia, que já fizemos na CEASA Rio Vermelho, que a gente chama de CEA Zinha, de Fora Mascarinhosa, no centro de abastecimento de Feira de Santana, centro de abastecimento de Vielos, e em outras áreas de grande concentração, e a gente vai continuar fazendo, não só a desinfecção, como distribuição de máscaras, de álcool gel, como fizemos também no metrô, quando passou a ser proibido, tomar o metrô sem coisa, porque o nosso governador, o Costa, nosso secretário de Segurança Pública, o doutor Maurício Barbosa, eles estão muito, mas muito, atentos a essas questões da prevenção. Então, permanentemente, fazem contato comigo, fazendo essas recomendações de prevenção. Tanto que, logo no primeiro momento, nós recebemos recomendação ao governador para que nós, com as nossas viaturas, pegássemos em alto-falante, microfone da própria viatura, em megafone, e outros instrumentos de projeção de som, a campanha de conscientização, para que as pessoas usassem máscaras, não aglomerassem, e, se possível, ficassem em casa. E a gente vem fazendo isso de forma intermitente, desde o início da pandemia. Continuamos fazendo, hoje, muito focado nos locais de aglomeração, nos locais de estrutura, como bancos, em especial a Caixa Econômica, e Banco do Brasil, porque acabam tendo um número maior de pessoas e eles precisam mais de prevenção, e vem fazendo todo esse processo. E dizer que o nosso serviço ordinário, como a gente fala, ele permanece de maneira constante, hoje mais incisível, porque as pessoas mais em casa, com esse risco de álcool, a gente acaba tendo que fazer campanhas, também, nesse sentido, fazer algumas lives que fizemos, algumas situações em que a gente mostra como as pessoas se prevenirem desse uso constante de material tão inflamável. Coronel, o Fernando quer fazer uma pergunta também. Coronel Teles, como é que tem sido a recepção da população às atividades que os bombeiros têm feito? Tanto a parte de desinfecção, a gente sabe que, por exemplo, no interior do estado, algumas feiras e espaços de comércio informal tiveram uma certa resistência da população no fechamento e na esterilização, ali naquela região de Ilhéus e Itabuna, por exemplo. Como é que está a recepção da população às atividades que os bombeiros têm realizado? Muito, mas muito boa. Logo no primeiro momento, nós fomos impactados. A primeira delas aconteceu no estado ali em Ilhéus, sem abastecimento, mas o resultado final foi muito importante, porque não só fizemos a desinfecção, distribuição de máscaras, de álcool, como também o governo do estado, doou uma quantidade significativa de barracas e rearrumou o espaço, apoiou as prefeituras e vem apoiando nesse movimento de evitar a aglomeração. Tanto que se juntou também com a prefeitura de Salvador e vem fazendo esse processo em feiras também que são monitoradas hoje sob gestão municipal. No início foi aquele movimento de alvoroço, etc., mas na sequência eles perceberam que a desinfecção do ambiente e também a utilização de máscaras e de álcool, porque a gente não foi entrega. A gente entrega e mostra como deve usar, por que deve usar daquela forma, como devem se higienizar as mãos, o uso de também sabão líquido e como deve ser feita a limpeza. Então, esse movimento fez com que houvesse ao contrário, uma solicitação muito grande por feirantes, pelas administrações, das associações, e nesse sentido nós começamos a nos movimentar também com o apoio das associações, como aconteceu lá na CEASA do FIA. E hoje, e se necessário amanhã, vai acontecer no surro do ferroviário, porque a gente sempre faz a programação de um dia, e se necessário, o outro dia fica já ajustado para que possa acontecer também. Está certo. Coronel Francisco Teles, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, muito obrigado, parabéns pelo trabalho desenvolvido, muito bom a gente poder contar com o Corpo de Bombeiros e a gente agradece mais uma vez também pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, estamos à disposição para impedirmos que as pessoas possam se envolver e fazer as suas doações nos quartéis de Bombeiros. Bom dia. Essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 24 minutos para as 8 na tarde-fem.